Não precisa mais beber, não precisa mais solitão Todo dia, 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 dia Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa mais beber, não precisa mais beber Eu tinha que viver de sofrimento Eu tinha que viver sempre Certo como homem agora Meu sonho! Sim! Não precisa mais beber, não precisa mais beber Quando eu não vá falar com você Por que você notou a게? Por que vocês não sabem do lixo ou se tentar? Não precisa mais ver, não precisa dar timidez Tô tímida de arde de poder Diz aí, eu sou a América do Sul Se você não passar, não precisa dar timidez Tô tímida de arde de poder Diz aí, eu sou a América do Sul Diz aí, eu sou a América do Sul Diz aí, eu sou a América do Sul Se você não passar, não precisa dar timidez 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 Tô tímida de arde de poder Diz aí, eu sou a América do Sul Diz aí, eu sou a América do Sul Diz aí, eu sou a América do Sul Diz aí, eu sou a América do Sul